Provisão 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 Pensando sobre a vida Sem falar de amor Um beijo do sul na despedida A gente com a mais frieza do mundo Achei até que eu tava entendendo errado Pra irmos convidados Era pra ser só mais uma vez boa Mas quando rola química a noite boa Não tava nos planos outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Era pra ser só mais uma vez boa Mas quando rola química a noite boa Não tava nos planos outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Vem! A fila anda e você volta O que a gente tem Tem tanto sentido O que a gente tem E nem o dinheiro do mundo pode comprar O chefe que eu te procurei pra me achar A fila anda e você volta O que a gente tem É tão definido O que a gente tem E nem o dinheiro do mundo pode comprar E sempre que eu te procuro E sempre que eu te procuro Nossa, você tá muito gostosa Você sobe pra me trazer desordem Não quero saber se venho pra ficar Já que voltou É hora do show Hoje a noite é nossa Você tá maravilhosa Você sobe pra me trazer desordem Não quero saber se venho pra ficar Já que voltou É hora do show Hoje a noite é nossa Você tá maravilhosa Do grito Do grito Oi Tchau